Porque agora é a hora do Mano Amando, joga pra geral, pá! Bota aquela ali do duelo aí pra mim, Leozinho, ó. Não sabe onde tá. Vou jogar o tênis aí em cima, Leozinho. Serve também, é duelo. Só fazer uma menção honrosa ao nosso Bebetinho Tetra, que veio pra inauguração da Euro 17 ali na Avenida Passo. Marcelão Carvalho também, o senhor. Tá aqui também. Então o Bebetinho tá no estúdio, eu tô até tenso aqui, ó. Ó como é que eu vou fazer o Mano Amando hoje. Bebetinho, aplausos pro Bebetinho. Beijo pro Marcelão também, parceiro nosso lá da Bandirinha. Tá com muito. Tá enrolado? Negócio de dívida. Vai lá na Euro 17, não podia nem fazer aqui o mexer, mas vai. Vai lá, entra no Saif, tem um blogzinho lá, vai te ensinar como é que você renegocia aí. Não vai dever mais ninguém. Ou pelo menos vai saber quando deve. Bebeto falou assim, ó. Já vi aqui no nosso intervalo assim, clássico é clássico, já vi. É, Bebeto falou que clássico é clássico. Agora se o Bebeto falou... Vambora pro duelo, bota na tela aí. Começou, hein. Olha só, o critério é dos senhores. Mas não vem com maluquice, não. Leandrinho, nosso diretor comercial, Leandrinho. Léo Jardim ou Matheus Cunha? Aí, aí tava xingando o cara tem duas semanas. Bigode, aí. Léo Jardim, Léo Jardim. Já tá mais... Que isso, cara? Já tem mais estabilidade. Moleque, o destaque é do Flamengo, pô. Não, mas ainda vai crescer muito. Mas vamos com o Léo Jardim. Ele tá fazendo isso porque ele vai dar Flamengo... Ô, Bebeto, ele vai votar no Flamengo o quadro inteiro. Aí ele vai ali no goleiro. Ninguém valoriza a gente, pô. Ninguém valoriza a gente, ô, Rob Porto. E aí, Rob? Léo Jardim. Léo Jardim. 1 a 0 Vasco. Vocês tão querendo agradar o Bebeto, mas ele jogou no Flamengo também, pô. Essa aí, ele jogou no meu Botafogo também, pô. Ah, é verdade. Jogou no Seu América também? Pô, queria que tivesse jogado no meu Rezende, mas não deu. Pô, aí tá te quebrando, Bebetinho. Tudo aí, respeito ao Rezende. Está aí do trabalhador, joelhão, vai pro saco, tá? É duro. Joguei um carioca lá, cair, tomar um caroço no cotovelo até hoje. Tomou gol lá, tomou gol lá. Sempre, tomei gol em qualquer lugar, pô. Vamos botar na quadra com criança e eu tomo gol. Bora pro duelo, segue aí. 1 a 0 Vasco. Wesley ou Pumita? Ih, rapaz. Pumita. E aí, Rob? Pumita. Dois. Olha o Leandro sorrindo ali. 2 a 0 Vasco. Vou nem perguntar pra ele que você tá com a camisa por baixo do terno ali. Se fosse Mateuzinho, eu acho que seria... Seria uma briga maior. Mas não é. Vamos embora então, segue o baile. Fabrício Bruno ou Robson ou Bambu? Fabrício, Fabrício Bruno. Fabrício. É o Fabri-Boltz. Vocês tão muito concordantezinhos, vocês dois. É, calma. 2 a 1 Vasco. Acabou até de vinho, Júlio. É, a minha roupa tá sendo vazio. O Leandro é bom. O Leandro vai negócio do carnaval. O Leandro foi embora. E aí pergunta qual o tom do seu rosa. Se é rosa goiaba ou rosa magenta. Salmão. É salmão. O cara aqui morou em Bristol. Ele é diferente, né? Bristol. Boa, eu tô parado. Vamos embora. Segue o baile. 2 a 1 Vasco. Davi Luiz ou Léo Flávio Amêndola? Rapaz. Essa é difícil, hein? O João tá falando que era pra ele pipocar agora. Não, não. Eu tenho que definir primeiro o meu critério. Isso, a vontade. Se o meu critério for o momento, meu voto vai ser no Léo. Mas o meu critério vai ser carreira. Então eu vou votar no Davi Luiz. Fala no microfone aberto aí, por favor. Pipou. Ué, não pode escolher? Pode sim, o senhor tá certo. Manda ele fazer o dele lá e tu faz o gol aqui. É, João Alistão, por favor. Rob Porto, critério, momento, cabelo. Não, eu vou no Léo. Eu acho que o Léo tá... Empatou. O que você quer, Thales Teixeira? Eu vou dar uma missão pra ele. Que o cara que vai pros Estados Unidos, faz gol e mete dancinha desempatar. Isso aqui não é nada, meu abertinho. Você pode dar um pulinho aqui, por gentileza? Só essa, eu te prometo. Só essa, meu abertinho. Chega aí. Só essa. Você pode desempatar essa. Davi Luiz ou Léo, meu abertinho. É simples. Vem aqui, meu abertinho. Abertinho, aplausos por gentileza pro nosso teto. Vem cá, meu abertinho. Vem aqui, meu abertinho. Vem aqui do meu lado. Aí, seu microfone. Eu mostro o negócio e você não sabe. A situação mais difícil que tem é essa aí, de escolher quem é o melhor. É, você... Ó, quem mandou foi o diretor. Você... Entre... Pô, mas isso aqui jogou. PSG, Chelsea, na Inglaterra. Aí você pode usar o critério carreira. O Léo tá começando agora com o futuro promissor. Pô, mas Davi Luiz. É Davi Luiz. É, são brasileiros. E aí, Bebetinho? Tá visitando o Rio de Janeiro? Tá visitando a Band hoje? Tô, tô aqui. Eu já estive aqui várias vezes. É, muitas vezes. Eu lembro, assisti. E tá tudo tranquilo? Esse estudo aqui eu nunca vi mesmo. Esse aqui vem de Massachusetts. Chegou de navio porque eu nunca vi no avião. É sério. É, gostei, gostei. Eu acompanho vocês também. Obrigado. Obrigado por abrilhantar o nosso programa. Dá um beijo no Mateuzinho lá na família. Obrigado, irmão. Por que o Bebeto desempata porque ele é tetra? Negou Flávio Amêndola. Que o único título que tem é o título de eleitor. Lá em Rezinha. Interclasse, interclasse também. E tá vencido. Dá pra cima. Eu não tô perdido. Deu o quê? Vai, o próximo. Bebeto desempatou. Davi Luiz. Deu Davi Luiz. Vamos pro próximo, Joãozinho. Beijinho. Ah, esse é boa. Seleção Brasileira contra quase Seleção Italiana. Mas quase não... E por isso meu voto vai na Seleção Brasileira e vai na Ayrton Lucas. Não, eu vou pela fase. Eu acho que o Ayrton Lucas, eu acho que não tem como comparar. Pra muita gente é o melhor jogador do Flamengo. Sim. É o mais regular. É o mais regular da temporada. Tá quanto, Johnny? 3x2 Flamengo. Vamos pro próximo. É porque o Vá já com 3 zagueiros, aí só pra explicar. É, essa comparação... Por isso que o Capasso tá com o Pulgar. Mas se fosse o Capasso contra qualquer outro zagueiro do Flamengo, seria qualquer outro zagueiro do Flamengo. Então, eu vou ficar com o Eric. É. Ô, Leandro. Tem que ser isso, né? O Capasso que é amigo dele? Galar. Galar, vai chegar já já. Calma aí que vai chegar já já. Capasso ou Pulgar? Pulgar. Rob Porto? É, são posições completamente distintas, mas por essa ideia... Precisamos adaptar. Exatamente, né? Pulgar. A vida é feita de adaptações. 4x2 Flamengo. Flamengo virou. Cara, pera aí, rapidinho. Volta ali uma. Tem como? Volta uma, Joãozinho? Quem que esse senhor parece, cara? Ele parece um sicário. Quem? Um sicário. Já viu o Narcos? Ah, do Narcos. Caraca. É, cabrón? É, exatamente. É, não é a tiga dela madre? Tá, tá achando o pescoço. É, um sicário? É a chapinha. Enfim. Deu Pulgar. Vamos pro próximo. Deu Pulgar. Tá jogando muito, hein? Vai botar o TechPix. Ah, e vocês têm que arrumar uma foto melhor do Thiago Maia. Vocês estão botando a foto que o cara tirou com o TechPix, pô. Tarei, brincadeira. Vamos lá. Thiago Maia ou Jair? Um belo duelo. Rob Porto. Rapaz, essa daí... Isso é dúvida. Cara, eu vou de Jair. Eu vou de Thiago Maia, pelo momento. Ah, os caras não perdão. Os caras estão no meu ponto assim. Fala lá pro Leandro avisar pro Josh Wander, da 777 Partners, ligar pro Marcelo Carvalho pra arrumar a grama pra pagar o Andrei. Aí, vocês também não são fáceis aí em cima, hein, cara? Vocês não são fáceis. Bom, tem que pagar o Andrei. O empréstimo. Sim. Tem que pagar o Capasso também. Sim. Liga pro Marcelo, pô. Eu no 17, só é lá do site. Rapidinho, tem um blog, ela resolve tudinho. Josh Wander. Hey, Josh Wander. O que foi que você tá rindo? Tá empatado, hein? Empatou. Não, vamos desempatar aqui. Não, vamos fazer isso com o Bebeto de novo, não. Vamos falar com o Clebão. Clebão. Tiago Maia ou Jair? Tiago Maia. Tá com a camisa do Flamengo por baixo também, pô. Não interessa. Votou, votou. Flamengo passou, então. 5x2 Flamengo. Vamos pro próximo. Aí. Aí teu amigo aí. Como é teu nome? Ô Galarza, o Felipe tá ali votando no Gerson. A gente não tem nada com isso. Flávio Amêndola, Gerson ou Galarza? Gerson, Gerson. Com a segurança? É, mas... Ô, Rob. Não, eu voto no Gerson. Eu gosto muito do Galarza. Desde que ele subiu, garoto ainda, já no dois campeonatos cariocas atrás. Ele é bom de bola. Ele tá crescendo. Ele tá crescendo, mas eu acho que o Gerson ainda tem muito mais... Não, ele é bom de bola. Com a saída do Andrei, ele que provavelmente vai ganhar o espaço do Andrei. Vai assumir ali aquela volância boxe-to-boxe e aí vai evoluir. Galarza, só avisando que seu amigo Felipe tá aqui atrás e está votando no Gerson. Então ele não é tão seu amigo como o seu Pedro. Sacanagem. Vamos pro próximo. Seis a dois, Flamengo. Georgian de Arrascaeta ou Oregiano? Olha aí pro Rony aqui, a sensação foi a mesma, cara. Vai meter o João Guilherme à necessidade? Exatamente, exatamente. É o no-brainer, né? Exatamente. ESPN. É o Georgian, né? Brayston, 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 Brayston. Brayston, Arrascaeta, né? Arrasca, arrasca, arrasca. Eu votei aqui contra o Gansson, foi difícil, cara. Enquanto o Oregiano, que vai ser titular o Flamengo. Ele parece um pouco o cremosinho, né? Da internet. Aquele que dança assim. Parece um pouquinho, né? Uma orelhinha assim. Ai, meu Deus. Quanto tá, João? Sete a dois Flamengo, hein? Dá tempo? Dá tempo. Vambora, venha. Será que o Vasco consegue virar? Everton Ribeiro. Na verdade, é o Everton Cebolinha, né? Ou Alex Teixeira. Eu já vou pegar o celular aqui, bigode, que eu sei que vai empatar. Tu acha? Não, acho que não. Tô só sendo sonso mesmo. É, e aí, bigode? Alex Teixeira. Como é que é? Vou de Alex Teixeira. Peraí. Peraí. Pode botar dois, não é quanto? Ih, dois. Ah, dois não é quanto? Pô, cês tão assistindo o Campeonato Turco? O Alex Saber. Eu acho mais jogador. E eu acho que o momento é melhor. Pô, o Cebolinha é campeão na Libertadores. Momento. O Alex jogou Champions, né? Onde? Shakhtar Donetsk. Passou da primeira fase? Passou. O time dele era muito bom. Se eu não me engano, ele foi vice-campeão da Europa League. Mas nesse momento, Alex Teixeira tá jogando mais bola que o Cebolinha, gente? Eu acho que eles tão até, de uma certa forma, parados. Eu não tô vendo tanto brilho no Everton como ele via. Ó, o chat, Adalberto Matins, Vitor Cebola, Vitor Costa, Ivo Vieira, André Henrique, todo mundo votando no Cebolinha. Bernardo Dente. Eu vou de Alex. Vou de Alex, confirma. Vai que cê cheira. Terceiro gol do Vasco aí, ó. Tá bom. Sete a três. Bom, cês vão ser cancelados, hein? Como é? Ué, a gente tá aqui pra isso. Exatamente, tem que opinar. Tudo que a gente fala já. E o cara olhou pra mim na rua. Você é botafoguense rochilho. Eu falei, sou mesmo. Falou 40 minutos de Botafogo no dia seguinte que o Botafogo virou líder. Falei, pô, porque eu falo de quem? Do novo horizontino? Eu, hein? Vamos pro próximo. Com todo respeito. Não. Ah, eu tenho um voto diferente nesse. No quesito beleza, é Pedro Raul. No quesito campo e bola é Pedro, 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 não. No quesito boa passagem pelo Botafogo é Pedro Raul, né? No quesito que tá jogando. É, o quesito é de você. Aliás, fiquei sabendo... Não fiquei sabendo de nada. Calma, calma. Tá sabendo que o homem tá brilhando mais do que eu sou? É. Eu soube de um brilho dele aí, recém. É, mas a gente não faz fofoca. A gente não faz fofoca. Vota logo, Flávio Melo. De novo, Pedro, Pedro. Pedro, né? Pedro. Vamos pro próximo. 8x3 Flamengo. Jorge, não repito escalação. São Paoli ou Maurício. Meu time tá jogando bem em todos os jogos. Barbieri. São Paoli, São Paoli. Vou de São Paoli. Carreira também? Carreira, vai. Influencia. Ainda mais quando é treinador assim, não tem jeito. Aí, ó. Pô, o cara falou que você ia falar TV porque você botou no Arrascaeta. É, normal. Tá de brincadeira, né, jovem? Quem joga o que Arrascaeta não? Com todo o respeito, agora. Não tem, pô. Qualquer torcedor de qualquer time não ia querer um Arrascaeta jogando no meio de campo? Pô, hein? Aí tá mentindo. Essa é boa dinâmica. Leva pro teu time, vai jogar, não vai? Qualquer time. Exato. Faz uma troca, escolhe um tiro do seu time e pega o Arrascaeta. Pô, todo mundo. Não, o cara não tá parado. Então foi o que, Joãozinho? Oito a três. Resultado final da tele... Sacanagem. Resultado final do nosso mano a mano do clássico Vasco e Flamengo logo mais. Flamengo... Quanto? Esqueci já. Nove. Vasco. Três. E há controvérsia em alguns pontos que os senhores votaram pra fazer média. É isso mesmo? É porque tem o técnico, né? Por isso tem doze, né? Nove a três. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau. Tchau. Tchau.